E os indicados na categoria Melhor Documentário de Curta-metragem dos Oscars 2021 são... Hoje a gente vai falar sobre os indicados no Oscars desse ano. Há muito tempo eu queria fazer um vídeo sobre como a gente está num ótimo momento para se fazer curtas-metragens. Eu acho que o Oscars desse ano, os indicados, tem tudo a ver com esse vídeo que eu queria fazer. Principalmente porque, até muito pouco tempo atrás, os indicados na categoria Melhor Documentário eram filmes que estavam circulando no circuito de festivais, mas que depois da distribuição era muito difícil de ser acessada. E ultimamente vem surgindo uma cena, vamos dizer assim, de diversos selos de documentários. O legal desse ano é que dos cinco indicados, os quatro já estão online em suas devidas plataformas. Então a gente vai dar uma olhada em cada um deles e eu vou dar uns pitacos. Eu acho que eu tenho algumas apostas, uns favoritos, e eu posso falar um pouco sobre eles e depois você pode assistir todos eles. E aí quando tiver aquela categoria obscura ali dos Oscars, onde eles rapidinho só dizem quem ganhou o Melhor Curta-metragem, você vai saber de quais filmes eles estão falando. Então já que a gente está nessa formalidade toda, vamos aos indicados na categoria Melhor Documentário de Curta-metragem. Bom, esse vídeo a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou fazer direto aqui no browser, porque como a gente consegue assistir os filmes, então eu já vou dando uma passada aqui e a gente vai falando sobre os filmes. Eu estou aqui na página do Oscar e eu vou aqui no Documentary Shorts. Foram 114 filmes qualificados e desses 114 saíram 10, que é o shortlist. E do shortlist dos 10, eles escolhem 5, que são os indicados. Então aqui os indicados desse ano são Colette, que é um filme do The Guardian, A Concerto is a Conversation, que é um filme do New York Times, Do Not Split, que é um filme do Fields of Vision, Hunger Ward, que é um filme independente, que é o único filme que a gente não consegue ver ainda, ele ainda está fazendo um circuito, E por último, o Love Song for Latasha, que é o indicado do Netflix. Vou começar pelo Netflix, porque já estou de olho nesse filme há muito tempo, desde que ele saiu na plataforma, eu fico sempre de olho em curtas documentais. E eu acho que... Bom, ele me chamou a atenção, assim, de cara. É um filme muito bonito, muito bem feito, muito bem executado. Eu já usei ele de referência para um monte de coisa que eu estava fazendo e tal. E ele é um filme sobre a Latasha, que é uma menina negra que foi assassinada nos anos 90. Ou seja, um tema que esse ano, né, o último Oscar foi antes do Black Lives Matter. Então eu acho que esse tema, esse ano, vai ser muito forte. E esse filme é um forte candidato, ele é muito bem feito. E a história é muito bem contada, de uma maneira que te envolve muito. É muito poética. Lembra que eu tinha falado que em 2021 os documentários iam ser mais ruscos, mais toscos, com uma fotografia mais esquisita? Esse filme é uma prova disso. Ele deve ter sido gravado com câmeras incríveis, mas ele foi todo manipulado para ficar com essa cara meio de mini-DV, VHS, com muito chuvisco, com muito chuvisco. Então, ele é um pouco da prova do que eu tinha dito. E eu acho ele muito legal. Eu não acho que ele vai ganhar. Tem outros filmes com narrativas bem especiais também. Mas eu acho que, se ganhar, ia ser muito merecido. E a gente sabe que o Netflix faz campanhas muito fortes para os seus indicados ao Oscar. Então, vamos ficar de olho. Mas eu acho que não é o Love Song for Latasha que vai ganhar. O segundo filme que eu deixei separado aqui é o Hunger Ward. O Hunger Ward é o único filme que não dá para assistir ainda, porque ele ainda está fazendo um circuito de sessões. Dá para ver o trailer. Eu nem vou botar um trailer porque é um desses filmes super fortes. É sobre crianças hospitalizadas no Iêmen. É um filme muito duro. É o mais fomento que a gente está vivendo agora. E eu acho que, dado aos temas também, já foi um tema muito recorrente nos últimos anos. Não acho que vá ganhar também. O terceiro filme é o Colette. O Colette é o filme do The Guardian, que é mais uma dessas plataformas que segue investindo em curtas-metragens, em documentários de curta-metragem, sempre com um filme melhor que o outro. Nem acho que o Colette é o melhor filme do último ano, mas foi o que eles indicaram. É um filme bonito. É um filme que fala sobre a Colette, que é essa senhora que o irmão morreu em um campo de concentração e ela revisita esse campo de concentração. Ela tem 90 anos. É uma história sempre forte. Falar sobre a guerra, sobre a Segunda Guerra, sobre o nazismo é sempre forte. Principalmente nos Oscars. Já foi muito falado. Mas de linguagem eu não acho que tenha nada de muito especial. Inclusive tem outros filmes do Guardian que têm narrativas muito mais interessantes. Mas é um filme bonito. Sugiro assistir, mas sugiro assistir também os outros filmes do Guardian. Não acho que o Colette vai levar, não. A minha intenção em fazer esse vídeo nem era indicar quem vai levar ou não, mas eu já estou achando que eu tenho um preferido. Acho que vai ficar para o final. Se você não viu o seu trabalho, seria bom dia. É simples. E quando você entrou na Resistance, é que você entrou como assim, espontâneamente? Então, entrou na Resistance... E você sabe, não é preciso dizer que nós entramos na Resistance como se nós entramos em uma banca dizendo que o bom dia está ouvindo um conto de Resistance. Isso não tem de novo, isso é? Em 1940, foi a vitória da Alemanha e a capitulação da França. O quarto filme que a gente vai ver é um filme do Fuse of Vision. O Fuse of Vision acompanha há muito tempo. Para quem não lembra, ou quem não conhece, o Fuse of Vision é uma plataforma da Laura Poitras. Ele antigamente era vinculado ao The Intercept. Era como a parte de vídeo do Intercept, mas eles se separaram. E a Laura Poitras, para quem não se lembra, ela é diretora, documentarista. E ela ganhou o Oscar por Citizen Four, que é o filme do Edward Snowden, que tem, inclusive, o Glenn Greenwood. Ele está no filme, ganhou o Oscar alguns anos atrás. E agora eles estão concorrendo, já concorreram várias vezes com curtas-metragens, o Fuse of Vision. E esse ano eles estão concorrendo com o Do Not Split. O Do Not Split conta a história das manifestações que aconteceram em 2019, em Hong Kong. E lembra muito, muitos filmes que a gente assistiu sobre 2013, aqui no Brasil. Junho. Houveram muitos filmes, né? Sobre as manifestações, que são esses filmes de campo, assim. Que parece que você está numa batalha campal. Esse filme eu acho que tem bastante chance de ganhar. É bem forte, assim. Muito bem construído. Apesar de que eu acho que faltam protagonistas, assim. Eles fazem muito bem em acompanhar alguns personagens, em vez de querer acompanhar a manifestação inteira. mas falta um protagonista forte, assim. Eu acho que... Não sei. Eu acho que tem muitas chances, mas não é o meu preferido. Apesar de ser um grande filme, acho que tem que assistir, assim como tem que assistir os outros filmes também que estão lá na plataforma, no Fuse of Vision. Vai ver um grande dispositivo mesmo para a gente assistir filmes de curta-metragem. Não, não! Não, não! Não, não! E por último, o filme que eu quero mostrar é o meu favorito de todos, que se chama A Concerto is a Conversation. É um filme do New York Times. É a indicação do New York Times. E ele... Eu acho que é o filme que tem a narrativa mais interessante, assim. A maneira que ele constrói a história de todos os filmes é o mais legal. De novo, o New York Times é uma plataforma... Se você pegar lá os OpDocs, que são os documentários de opinião que são feitos por produtoras de fora do New York Times, invariavelmente, são muito bons. E também não acho que o A Concerto is a Conversation é o melhor filme que eu já vi nessa plataforma do New York Times, no YouTube do New York Times, mas é um dos melhores. É muito bom. Eu acho que é o que merece ganhar. Tem super a ver com Black Lives Matter também. A história é do Chris Browers, que é um compositor. Ele ganhou o Oscar aos 29 anos de melhor trilha sonora por The Green Book. Ele é um compositor. E esse filme é uma conversa entre ele e o avô dele. E é muito bem feito. É uma maneira... Muito bem construído a maneira que os realizadores fazem eles conversarem entre si. Tinha tudo para ser apenas um filme de talking heads de duas pessoas, mas é um filme muito bonito e muito bem construído. A forma como ele conta a história é muito bem construída e a forma como ele usa essa conversa como um dispositivo da narrativa é muito, muito interessante. Esse é o meu favorito. eu espero que ganhe. Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Tem tudo a ver com Black Lives Matter e é muito bem construído, muito bem resolvido o filme. Tomara que vocês gostem, eu sugiro que vocês assistam todos porque os quatro pelo menos que estão aí disponíveis e eu acho que também é uma indicação de que é um ótimo momento para a gente fazer curta-metragem em documentário. É uma linguagem... O documentário é muito versátil, né? Para você fazer longas, séries, estão pintando muitas séries agora, mas eu acho que curta-metragem são um formato ótimo para experimentar. Então assistam esses, assistam os filmes dessas plataformas e vamos ver no dia da premiação quem é que leva. Não que... Não acho que competição seja uma coisa lá muito legal, mas esse ano eu fiquei... Estou torcendo para o A Concerto Is A Conversation. Ah! E eu tenho um bônus também. Quando eu estava pesquisando isso, acabei descobrindo que se você botar no Google Short Subject Documentary Oscar Winner, mas se você bota isso ou alguma coisa parecida, ele te dá a todos os vencedores na categoria de curta-metragem dos últimos anos, desde 1970. Então é uma ótima maneira depois de você procurar no YouTube esses filmes e assistir todos os vencedores dos últimos anos. Acho que é uma ótima... É uma... Um ótimo passatempo aí, uma ótima maneira de se assistir e ver ótimas referências. Enfim, espero que vocês gostem, espero que vocês gostem desse formato. Eu acho legal falar assim porque eu já vou mostrando as coisas na hora. O que mais? Assine o canal se gostou, se você chegou aqui agora e a gente se vê nos Oscars. Tchau, tchau.